Olá, eu me chamo Alexandre Simas e vou apresentar para vocês um pouco do meu espaço. Vem comigo e acompanhe o que meu time pode oferecer para você em serviços de beleza. Bom, mais uma vez eu estou apresentando um pouco daquilo que eu mais gosto, que é o meu salão de beleza para vocês. E é sempre uma honra poder estar contigo, Fabiola. Obrigado sempre pelo teu carinho com toda a minha equipe, com todos os meus clientes. A gente está aqui numa tarde de atendimento, vocês podem acompanhar aqui atrás algumas clientes em atendimento. E algumas estão fazendo escova, umas fizeram colorações hoje, algumas fazendo manicure, fizeram corte bordado. Vocês vão ver aí na cena algumas imagens, assim como algumas maquiagens, mais para dia de semana, não maquiagem de festa, mas aquela maquiagem que você precisa só para um compromisso social básico, um café da tarde, um lanche, um jantar, enfim, algo mais suave. Olha, vocês acompanham aí nessas imagens a maquiagem que a Ivana, maquiadora do nosso time, fez para a Ana Clara. Ela já tem um volume incrível de cabelo, uma cor de olhos e a gente explorou isso com um delineador bastante marcado, uns cílios postiços de volume médio e trouxe essa beleza para o rosto da Ana Clara. Ela está linda, a gente está super feliz com o resultado e com certeza ela também. É uma maquiagem para uma festa, uma maquiagem para uma foto, uma maquiagem para uma formatura, talvez uma colação. E está resolvida a beleza dessa menina com detalhes, glow, delineador e cílios postiços. A ideia era mostrar um pouco os nossos serviços. A gente tem serviços como hidratação, serviços para queda de cabelo, dermatite, oleosidade, assim como reconstrução de fios, fios que estão danificados por excesso de colorações, que precisam de restauro capilar. Nós temos vários procedimentos, várias linhas de cosméticos que podem propor uma melhora considerável à estrutura e à matéria desse fio. Para você que está passando, por exemplo, por queda de cabelo, nós também temos um protocolo e um procedimento aqui no salão incrível para queda de cabelo. É só você ligar, agendar o seu horário, marcar uma avaliação, que vai ser um prazer recebê-lo no nosso espaço. Nós temos um time de especialistas no nosso salão. Você pode encontrar aqui uma equipe incrível de designer de sobrancelhas, maquiadoras, manicures e pedicures, com cuidados bastante especiais para os seus pés e para as suas mãos. Você pode ter também uma equipe de cabelo para colorações, desde as mechas criativas, mechas que propõem coloração de acordo com o seu tom de pele, os castanhos iluminados, tão falados e tão desejados neste momento. O que é bacana é que você pode vir fazer uma avaliação, conversar com a nossa equipe e ver o que você precisa, o que encanta você com os nossos serviços. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba Alexandre Simas e arroba Doni e Dona Tim. Vai ser um prazer recebê-la no meu salão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho